Aumentando o seu conhecimento, vou mostrar pra vocês como testar esse botão Start da Mercedes-Benz. Porém a aplicação desse botão Start pode ser para qualquer tipo de veículo, carro, motocicleta, enfim. Ele possui aqui dois terminais que não acompanham a norma DIN, então a entrada pode ser qualquer um desses dois terminais. Fizaremos aqui um positivo da bateria O-Born 30 pela norma DIN, que vou colocar nesse contato aqui, esse terminal. E aqui com a nossa lâmpada de série, eu vou colocar no outro terminal aqui. Toda vez que apertarmos o botão, a lâmpada acende, indicando então que o botão está ok. Beleza? Olha lá, o botão acende campeão. E aí, nossa lâmpada de série senta lá no negativo da bateria O-Born 31 pela norma DIN. Então chegamos à conclusão que esse botão está ok. Qualquer dúvida, deixe o comentário no canal, compartilhe o vídeo e obrigado!